Eu sei que ele tinha vindo daqui. Não, o menino disse que ele estava... Eles vêm nessa rua aqui direto. Chegou, chegou, chegou o cara, é. Isso aí, isso aí. Ele chegou, pronto. Um privadorzinho, bem anunciado. E o negro, bem perto dele. Não, 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 não. Filho da Deus. Cadê a mão? Para aqui, o peixão, o que? Deixa eu passar. A tela grande? É. 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 Então, vou te dar uma olhada para o leão de peixão, hein? Vou te armar também. Eu acho que não. Não, eu te armar não, esse carro não vai ler pra ele te armar. Tá, não. Vou te dar uma olhada. O que ele sai lá é um peito, né? O que ele sai lá é um peito, né? em outra coisa. O Matrida, ficasse conversando com ele? Tem. Tu? Ele pediu a minha aliança e o Gordão. Eu disse, não, você que nem é ouro não, você que é misceleria. Aí ele pegou e deixou, não tinha. O Matrida foi só conversando com as coisas. Daí ele disse, não, fique calmo, fique calmo que ele não vai fazer nada com você, não, a gente só quer as coisas. Ele não pode levar, ele tá calmo. Não, 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 não. Não, não, não. Eu já falei, eu só falei. Esse aqui é o meu quarto, fecha. Não, esse aqui é o meu quarto. Não, mas aí, vai ter o pessoal pra sair aí, e o meu quarto fecha. Fecha, fecha. E vai ter o meu quarto aí pra sair aí. Tá só com um quarto. Ah, é. Olha isso aí. Vem, vem cá. Vem, vai ter o meu quarto. Entendeu você? Não, aí pra sair. Tá só com o quarto. Não, aí pra sair. Eu vou encontrar o meu quarto. Eu vou encontrar o meu quarto. Não, aí pra sair. Aí vai com o quarto. Aí vai com o quarto. Aí vai com o quarto. . 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 Tem algum salá que você quer botar? Rapaz, tem um meu negócio. É valeu, eu não sei. Não, eu não sei. Eu quero pegar só uma garotação. Não, eu não vou só pegar uma vacina aqui. Você vai ter uma vacina aqui com a arma, não? Porque ele entrou. Pronto, só um pouco. Só um pouco. Tem esse aqui, esse aqui. Eu pego. Só um negócio da sola, mas é que você... Dá pra ver se ele não vai pro lado. Nossa, a câmera tá fechada lá, não? Vai chegar lá. Vai pro lá, não é? Vai pro lá, não é? Tranquilo, não é? Tranquilo, não é? Tranquilo, não é? Esse aí foi o ferro rápido, o outro tava só armado. Eu tava no PCB. Não tava nenhum. E ele vai ter algo estranho, ó. O outro ficou atrás da chapa, pra fechar a porta aqui, sabe? Oi? O pessoal tem só que eu consegui dialogar com ele. Venha, calma, leva o que você quiser. Ele levou minha carteira com o outro. Mas se eu tenho ideia, levou a carteira do carro, né? Do motorista. E um, pelo amor de Deus, não devolvendo minha carteira? Ele já tirou, devolvou, sabe? E o outro é assim. Tá levantada não, hein? Olha, ó. Tá levantada não, tá? Tá bom, hein? Olha. Não dá pra ver, tá?